Vou usar 5 espigas de milho já cozidas, 2 miojos no sabor franco com alho, meio litro de leite, 5 salsichas já escaldadas e cheddar. Fiz os 2 miojos com pouca água, aqui já bati 3 espigas de milho com leite, tá bom? Apenas. Aqui tem as 2 espigas, você bate apenas 3 e deixa 2 para jogar assim, tá bom? Aí basta cortar com a faca na espiga. Aqui as 5 salsichas cortadas. Agora o cheddar. Os 2 temperos do miojo. Meu Deus, como eu amo esse cheiro perfeito. O único tempero que vai é este, tá bom? E agora é só misturar. Olha, gente, agora tá pronto pra gente se ligar, tá vendo como tá super cremoso? Vamos comer. A melhor hora. A melhor hora. Meu Deus. Que perfeição. Que perfeição. Que gosto bom. Que gosto bom. Tá tão, tão calor. Chega. Chega. Fica super desconfortável. Que delícia, gente. Meu Deus do céu. E já vou falar quem que deu ideia. Miojo de frango com alho, né? Eu usei dois. Meu favorito. Ó. Quem deu ideia foi o Francisco, né? Beijos Francisco. Ele falou pra fazer tudo isso aqui, né? Que é o creme de milho. Com cheddar. É... É... Paz salsicha. E os dois milhojos com sabor frango com alho. Eu não sei se você sabe, né? Francisco, que é o meu sabor favorito. Perfeição. Então, não tem erro, né? E também anotei o nome dela, que é Larissa Andrade. Beijos, Larissa Andrade. Muito obrigada. Eu vi que ela comenta bastante aqui no canal. Também. Ela também comentou no mesmo vídeo que o Francisco pra fazer, né? Então, beijos pros dois. É... Creme de milho, né? Eu nunca tinha feito antes, gente. Eu já comi, porém, nunca fiz, né? Porém, nunca comi com cheddar. E aí, o Francisco deu ideia. Perfeição. E o gente... Esses dois milhojos estão aqui, né? Que eu já tinha comprado tem um tempo. Esperando surgir a oportunidade, surgiu perfeição. Claro que fiz uma oportunidade muito grande. Porque eu sou exagerado, né? Como bastante. Se sobrar isso com minha filha, amanhã eu vou arrasar. Cinco espigas de milho. Aí eu usei três no liquidificador com leite. Viste, deu. Com leite, né? E deixei duas. Então, se eu fazer assim com a faca, pra tirar o milho da espiga, não faço. Deixei duas justamente, né? Pra sentir o milho. Não gostou, né? A textura. O gosto aqui, maravilhoso. Nada salgado. Nada em esforço. Eu não usei nada de sal, nem na hora de cozinhar o milho e tal. Os dois temperos do miojo, né? A salsicha é temperada. O cheddar também tem já o tempero dele. Então, não precisa acrescentar sal. Só não tá melhor, porque tá muito quente. O Francisco também lá do Instagram. Ele me segue, eu sigo ele. Então, caso você queira me seguir no Instagram, meu Instagram é mariflora, que é meu nome. É o mesmo jeito que tá aqui no canal, mariflora. Underline, mariflora, underline. Mas se eu colocar mariflora, eu apareço lá. Essa salsicha dá tudo um tchan, que eu não peguei um proteína. E pra cá, meu nome. Não é queira. Não é queira. Um, 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 um. Que perfeito. Eu amo milho, vocês gostam? O milho. Comprei a cistinha que vem 5. Achei caro, tava 7 reais. Antes eram uns 4, 5. Só tava 7, achei caro. Chegou até aqui, coloca a hashtag cremedemilho. E hashtag miojo, separado. Uma hashtag cremedemilho, outra hashtag miojo. E muito obrigado se você colocou, tá bom? Pra ajudar. Deu trabalho esse prato. Eu vi tantos vídeos o dia todo de como faz creme de milho. Como eu disse, eu nunca tinha feito. Pra ter um passo de como faz. É um prato que super enche, né? Que geralmente as pessoas falam um pouquinho do lado prato. E eu, que doido aqui. Estou sentindo que ele tá ficando mais consistente. Aqui por baixo tá mais quente, né? Mas aqui por cima onde tá mais morninho, tá ficando mais consistente. Tô com vontade que eu tô de ligar o vento aqui. Tô com vontade que eu tô de ligar o vento aqui. Que faz creme de milho. Creme de abóbora, creme de abóbora. Creme de feijão. Fiz recente com creme de batata também. Primeira vez, creme de abóbora. E... Até pra quem já fez aí, né? Tá super diferente. Do tradicional. Incrível como eu fico enjoativo. Muito bom. Aí a menina comentou assim, né? Pra eu gravar... Falar mais, né? Tipo, sobre anime, sobre filmes. Voltei pra cá, gente. Comprei essa mesa nova. É... Caríssima, meu Deus! Quase um ano de... De YouTube. De salário do YouTube, né? Já que eu sou monetizada. Porém, não recebo... Não vivo de YouTube. YouTube, né? Meu sonho. Juntei... Muitos meses pra investir no canal. E essa mais nova lização. A mesa, né? Com banquinho também. Pra lá na frente, quem sabe, né? Ter um retorno. Então, eu já peço. Deixe seu like. Comente sempre. Pra engajar o vídeo, né? Ajudar a engajar. E... Consequentemente... Investir mais no canal, né? Trazer mais coisas legais. Investir no que há por trás da câmera, né? Entre o pé. Um, sei lá, melhor. Talvez. Câmera melhor, né? No futuro. Eu acho muito boa a minha câmera traseira. Mas, né? Sempre melhorar. É sempre bom. Olha o calor. Me amei. Eu amo cor preta, assim, pra casa. O dia que a gente vier na casa, eu vou... Ter, assim... Muitas partes pretas, assim. Eu gosto. Amo. Hum. Aí, falando em filme, né? Eu vi ontem... É... Eu amo filme de terror, né? Eu amo a saga, né? Do... Invoca Vess... Invoca Vess... Invoca Vess... Sim, Invocação do Mal, né? E... Insídios. Aí, ontem, eu vi o Insídios da Porta Vermelha. Eu... Eu amo a saga Insídios. Porém... Desse último, eu não gostei. Tanto eu quanto o César, né? O que não gostou? Desse último. Pensam na pessoa que tava na expectativa lá em cima. Meu Deus, quebrei a quebra lindamente. Não gostei do Insídios da Porta Vermelha. Esse último que saiu. Aí eu vi no stream, né? Na HBO. Chegou finalmente. É assim, né? A gente assina tantos streams. Aí acaba, tipo, nunca tem um stream que você assina o filme que você quer. Incrível, né? Nossa, eu comi mais da metade já. Se não tivesse com caloque, eu comeria muito mais. Mas eu comi ainda mais, lógico. Porém, eu acabaria isso aqui sem dúvidas. Provavelmente eu não vou acabar. Minha cara deve estar horrível suando pra garamba. E vocês, gente? Vocês gostam de terror? Animes. Kpop. Inclusive, né, Kpop. Meu Deus, o Ivy. Nós estamos atrás do outro. Gosto assim. Que não some. Quem é blinker vai entender. Blackpink, meu Deus. Uma vez em um ano e olha lá. Meu querido Everglow também voltou. Amo. Ai, acho que eu tava me engafada, gente, tá bom? Estou ficando quase satisfeita. Estou morrendo de calor. E mais uma vez, obrigado, Francisco. E obrigado, Andressa, pela dica. Assim, fiz o completão como o Francisco pediu, né? Aí a Andressa falou, como eu disse, creme de milho. Ai, Deus. É Andressa? Paris Andrade. Ó. Fala ali, Andressa. Beijo pra Andressa. Tá comendo com Andressa Santos, né? Troquei ali o R com T e vice-versa. É isso. Beijo, gente. Muito obrigada. E deixa um like, tá bom? Se você gostou. E faça. Tchau. Tchau.